Eu tenho contas para pagar Falta no teto, é incerto onde vou parar Pinta desperto, peito aberto, vem sem avisar É tamanho médio, num discurso um pouco sério Nem tudo tem remédio, tem dois lados com mistério Falta-me tempo, amor, desculpa, eu estou a 100% Contra a corrente, a vida muda muito raramente E eu bem que tento ir andando calmamente E não fiques no altar à espera que eu te escreva uma canção Não me venhas com cenas, os teus dilemas Aqui não tem a solução Falta a minha pena que tu procuras Aqui há gato entre nós Vou guardá-lo para a semana que vem Sonhar a dois nunca fez mal Também nunca fez bem a ninguém Queres o quê? Tenho contas para pagar Um duplo par de estruturadas, tu vais dar trabalho Chama-me fria, hoje em dia eu sei o que vale Bem planeadas, até escapam umas noites, vá Desde que sejam uma ou duas, sóbria não dá Trás-me mais um copo, serve com jantinho A noite é longa, mas não tarda, tenho de voltar Não é falta de sorte, até sinto um carinho A culpa é só tua, se já não quiseres tentar Não me venhas com cenas, os teus dilemas Aqui não tem a solução Falta a minha pena que tu procuras Aqui há gato entre nós Vou guardá-lo para a semana que vem Sonhar a dois nunca fez mal Também nunca fez bem a ninguém Queres o quê? Tenho contas para pagar Ter andado tão sozinha só me tem trazido paz Convívios na cozinha trazem sempre noites mais Sou de correr atrás, sem ter que ser de alguém Provar que sou capaz Ter andado tão sozinha só me tem trazido paz Convívios na cozinha trazem sempre noites mais Sou de correr atrás, sem ter que ser refém Provar que sou capaz Um dia é curto, não me culpo Um gajo tem de trabalhar Aqui há gato entre nós Vou guardá-lo para a semana que vem Sonhar a dois nunca fez mal Também nunca fez bem a ninguém Aqui há gato entre nós Vou guardá-lo para a semana que vem Sonhar a dois nunca fez mal Também nunca fez bem a ninguém Queres o quê? Tenho contas para pagar